Na última parte, então, a gente veio aqui no vórtice, né, pra restaurar a ordem que o Tyrion tava atacando a gente toda hora e agora também essa facção tem que ganhar com a gente, então daqui a pouco a gente vai começar a nos enfrentar aqui do outro lado ali, mas a ameaça principal que é o Tyrion tá até aqui de boa, ele tem que ter um exército aqui cheio de fênix que eu vou batendo ele agora, porque eu não posso deixar ele andando aqui com um exército full, né, exército pequeno não é ameaça nenhuma nas nossas cidades. É, eu acho que eu vou resolver Tyrion, se você não matar minhas unidades, que eu já briguei tanto com você, velho. É, agora eu quero pegar aquele santuário de Azurian deles aqui. Eu peguei Lothurn ontem, velho. Ahn, vamos colocar mais vida pro nosso herói. Ariel, vamos colocar aqui... Pode ser os habitantes inferiores, eu gosto dessa magia. Aqui provavelmente esse cara vai atacar de novo, porque ele tem força pra atacar. Bom, do outro lado aqui que estamos repondo o nosso exército de Dríades, né, pra brigar com o cidadãozinho aqui, e esse exército aqui já está pronto, certo? Ah, e também o... O Mazdamundi declarou guerra na gente na última parte também. Então agora teremos que ir pra cima dele. Não é, Mazdamundi, que eu acabei de cair em cima de você aqui. Ainda bem que eu tinha um exército ali, velho. Tá, daqui a pouco daria pra fazer o ritual nessa floresta aqui, mas como esses caras declararam guerra, agora minha floresta vai estar com a vida negativa. Aí vai ser uma bóxita. Eu vou pegar esse carinha aqui... Tá no cooldown? Não, né? Então, vem pra mata da bruxa. Vou montar um exército pra essa aqui, como eu consegui. Pra ir lá no Vortz me ajudar a bater nessa outra facção de elfos que tá atacando a gente, tá vendo? Ahn... Me traz umas irmãs do espinho que eu troco com meus cavaleiros de servo depois. Porque a Ariel dá bônus pra elas. E aí a gente pode colocar aqui... Dançarinas elegantes. Arco... Põe o cara de dano perfurante, com certeza. E os cavaleiros de falcão, meter uns quatro aqui também. E é isso. Então, floresta eu não restaurei nenhuma ainda, porque eu não consegui fazer ritual de nenhuma. Eu perdi a do deserto pros anões, que vieram com três stacks na live de ontem. E a gente quase defendeu, mas era muito anão. Mas a gente vai ter que voltar lá depois. Eu não consegui ir lá porque eu tava culpado com o Tyrion aqui. Acho que é isso. Já mexi todo mundo, então passamos o turno. A flecha de calafrio é dano mágico. O outro cara tendo dano perfurante é melhor. E o alcance dele é bem maior. Três exércitos pros anões da mulher ali, ó. O cara tá vindo com vontade. Me atacou sem motivo nenhum pelo negócio de grande poder da diplomacia. Eu até tirei esse negócio de grande poder da diplomacia. Agora que isso me irrita, velho. As guerras sem sentido que jogam na gente, velho. Eu acho que um exército não é suficiente pra atacar essa cidade. Então eu vou expulsar você. Arahama é melhor crush? Com certeza. Inclusive boa tarde, Maggie. Vocês não tem arqueiro? Tem um ali. Vamos aguardar ele se aproximar. Tinha essa galera aqui, tinha essa galera aqui... Tinha essa galera aqui. Vamos ver se da para defender, né? Adeus! Então rapidamente, agora! Um fogo em arqueiro impago, rápido! Vamos ver se dá para defender, né? Sim, eu vou! Sim, eu estou pronta! Vem, eu vou! É Maga dos Céus? Ela já tem rajada de vento. Mas ela está caçando na águia, então é uma burrice. Enfimados e prontos, rapidamente! Eu, morte para nossos inimigos! A college nos enganou! Eu, agora! Eu, por uma vez! Eu! A batalha está em casa! Não! Nós somos Talos! A batalha está em casa! A batalha está em casa! Vai dar um espacinho aqui para jogar uma Flash de Kernels. Os Guerreiros da Sombra deles. Se bem que vai ser mais útil se vocês focar os tiros aqui também, velho. Porque o Guerreiro da Sombra é forte pra caramba! Então aí, Flash de Kernels. Tanque essa aí, malandro! Os Guerreiros de Defensa! Hoje eu vou fazer duas! Depois de duas lives de 12 horas, eu confesso que eu estou deveras morto. Eu vou pegar mais leve hoje! Falca! Calma, e prontos! E... correu. Devia ter vindo com os dois ars que ele tinha, não sei porque ele quis vir só com eles. Beleza. Fugiu, só lança as setas dele. Eu achei que não tinha fugido. Ai, tudo bem, né? Daqui a pouco a gente manda um exército ali. O presente do Dave pode ser uma arma. Liliaf é a donzela. Quando os elfos sonham com missões grandiosas é porque Liliaf está sussurrando para eles enquanto dormem. Feitos a margem inicial, mais 10 para todos os exércitos. Capacidade mais 2 para as feitiocantoras. Lança de dragão. Essa lança tem uma garra afiada na ponta que guia os golpes com a fúria do antigo dragão da floresta a quem a garra pertencia. Bom. Então, agora que eu vou pegar o santuário de Azurian, as Irmãs do Crepúsculo são a nova Rainha Fênix. É isso. Agora a coroa do rei Fênix é nossa. As Irmãs do Twilight. Agora a gente está com a posição pronta para brigar de novo com essa galera. E aqui o Mazdamundi que está com pouco a gente no exército. E aparentemente a gente está fraco, inclusive. Só ferrou. Ele está no dinossauro dele que deixa ele muito sinistro, mas não é um problema para um exército cheio nosso. Para a Apple Lauren. Essa bandeira de velocidade pode colocar para uma cavalaria. Se bem que acho que você já tem caminhante, né? Tem um negócio de atravessar as árvores. O outro não. Esse de aumentar a liderança pode ser para um Lâmina Dançarinos. Vamos lá chutar esse sapão. Então você espera aqui. Só dá para ver o Mazdamundi. O resto está escondido no mato. Vocês vêm para cá. Meus Viaguarda. Vocês também são muito bons em ficar correndo e atirando. Então fica aqui. Cavaleiros Selvagens. Vamos ficar aqui. Minhas lagueiras elegantes de lança ficam aqui. Vamos aguardar aí a galera chegar. Vou mostrar aqui os Lâmina Dançarinos de perto, né? Que talvez não tenha mostrado. A cidade que eu falei que ela parece muito com a Unidade das Amazonas. Eu tenho certeza que eles vão usar esse modelo para fazer a Unidade das Amazonas. Porque fica muito legal, velho. Beleza. Então vocês vêm para cá. Vocês vêm para cá. E quem vocês conseguirem ver aí pode atirar, velho. Eles vão morrer. Opa! Apareceram aqui uns grupos já. Sauros com lança. Como você disse. Seus ordens. Prontos para o fogo. Opa! Opa! Vem lá! Estão prontos! Opa! Beleza. Aqui o Flash de Kernels do Mazamundi. Seus ordens. Seus ordens. Apenas. Seus ordens. Apenas. Opa! Opa! Apenas. Eita! Glade Riders! Eita-os! Eita-os! Os armas estão prontos! Por uma vez! As ordens estão recebendo! Direito! Pilots! Eita-os! 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 Eu quero penalidades neles ali! Ok, Lameleiros Lançarinos! Vai lá fazer a festa! Galera de lança! Pega umas da Amundi! Pega-os! 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 Brefino Jones! Pega-os! Admimente-os! Pega-os! Pega-os! MPGKS-API published a FDG! Pega-os! Pega-os! Pronto! 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 Passei! Pronto! Não! Pronto! Passei! 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 Nosso objetivo é verdade! É o que está feito! Passei! Eles vão morrer! Passei! Passei! Vamos pegar essa galera que está fugindo! Passei! Passei! Ataca! Os servos grandes são... mais fortes, mas acho que eles são menos resistentes. Fiz comparado com esse outro aqui. Nós estamos prontos! Mas eles dão muito mais dano, com certeza! A Thalore! A Thalore! A Thalore! A Thalore! Já foi todo mundo! Pode perseguir ali! Também já foi todo mundo! O herói deles morreu! Aqui não tem ninguém! Não fugiu ninguém! Não fugiu ninguém! E esse exército é justamente essa a proposta dele! Ele não fugir ninguém quando a gente ganha a batalha! Porque o que eu tenho de cavalaria é perseguir eles aqui! Vamos pegar esse daqui que dá força de projétil! Fim da Gênesis! Aparentemente nem tudo está ao alcance do Rei Lagarto! Vitórias, por exemplo! Derrotou o Sr. Masdamundi! Dimensão da hora de liderança mais 25%! Ainda está restaurando aqui a parada! É suficiente! Eu só preciso segurar essa entrada aqui! Porque eu não vou me jogar no meio de dois exércitos deles ali! Nem ferrando! Porque eu nem queria começar a brigar com isso! Eles só declararam guerra porque foda-se! Inclusive que arma que está usando aí? Lança do Crepúsculo? Você que está sem nada! Coloca a Coraça do Dragão! A Lança de Dragão! A Gema de Veneno de Dragão! 7 full dragão e isso aí! E aqui pode colocar o cristal do outro trapaceiro! Alcança de movimento! Mais armadura! Booth para Guerreira Elegante! Landrinho da Sassarina é bom! E Guarda Perpétua! Ei Port! Boa tarde! Beleza! Fica com ele e você! Barbarvary está aqui recuperando o exército para continuar brigando com o Threat! Falta algumas cidades dele! Porque ele apanhou muito ali na última batalha que ele teve e precisava repor! Na verdade eu tive que colonizar a coluna de Hotec de novo! E aí eu perdi metade do exército inteiro! Quando nós lutarmos? Só quando necessário! Tem que pegar esse dedo do tiro agora que fica a direita do Vortex aqui porque é lá que ele está recrutando a unidade boa! Ele vai atacar de novo! Ele vai atacar de novo! Ah! Eu não vou defender não! A floresta vocês não tomam! Daqui a pouco eu venho aí pegar de volta as cidades! Não tem problema! Assim que eu trazer outro exército aí fechou! Você vai pedir paz, óbvio né? Tá com medo que eu volte aí para chutar você e eu vou voltar! Vamos lá! Arquiteto já li! Esse aqui também! O War continua se rebelando lá nos Elfos Negros! Pode colocar Forma Selvagem! Tão cansado! Tão cansado! Tão cansado! Coloca mais velocidade! Vamos voltar aqui que eles estão montando exército com certeza! Esse exército está preso aqui porque tem a nossa cidade! A legião de Ariel se torna muito ansiosa! Aqui... pode melhorar o negócio de renda! Vou precisar! Agora a gente pode continuar nosso ataque, Barba Árvore! Vamos para a galera da peçonha primeiro! Se bem que eles estão recrutando mais gente aqui em cima, né velho? Pelo que eu vi! Olha lá! Então vamos fazer uma emboscada aqui! A gente pega o exército principal dele ali do Threat e a gente tira os monólitos dele que hoje eles estão recrutando as unidades fortes! A minha energia está a menos 400! Põe a divisão aí do alcance! Eu mandaria esse exército para... O que você precisa? Não! Vou deixar esse aqui mesmo! Vou ir lá para... Para o vórtice! O do outro eu tenho que ficar aqui defendendo com o Mazda Mundi mesmo! Águia já vai ter quatro! Aí vai totalizar oito arqueiros! Quatro no chão! Quatro com as águias! Quatro com as águias! Teria mais um slot! Hum... Aí depois eu tenho que saber onde tem que cortar! Espero que a emboscada dê certo aqui dele! O que você precisa? A Forrest tem falado... Aí! Aí! Vamos pegar esse cara aqui ó! A emboscada vai nem saber o que está acontecendo! Acho que eles vão atacar a Lothurn! Não! Ainda não! Não! Nossa! Ele vai colonizar ali! Vai perder metade do exército! E aí eu posso atacar! Já tem invasão do caos? Não tem invasão do caos no olho do vórtice chavoso! Zen contra o mundo! Pois é! Só queria restaurar a floresta e vou acabar tendo que fazer uma conquista mundial no vórtice ali! Ajuda! O seu governo vai funcionar! Enquanto tem as ruas no jesus. Asrei! Caçando dinossauro para lá e para cá! Dois armas! Exército machucado... Só para passar em cima! A sua requesta é pergunteira! Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã prateado, preso em uma corrente, repele golpes fatais e flecha certeiras uma vez ou outra. Além das flores, teve cidade nova? Teve, eu mostrei na campanha da Dreyka. Mostrei em todas. Mas você só vai ter cidade nova no Impérios Mortais. Deixa eu pegar esse cara aqui, senão eles vão tentar pegar a Lothurn. A batalha. Uma necessidade negativa. As irmãs de Twiath. Os irmãos vão montar um exército atrás de mim. Vamos lá, juntos. Vai ser uma batalha gloriosa. A batalha. Se procurando pura. Aqui, pode colocar a força da arma. Malicota tem que colocar para ver esse local. Ah, vai aqui. Agora as irmãs do espinho tem vigor perfeito e mais 30% de dano de projéteis perfurante. Tem mais um ponto. Coloca... Pode ser escudo de espinhos. ... ... ... Não precisa, meu pai! Eu vou pegar esses reforços aqui logo, que a gente vai ficar livre deles. Já que a gente tem build de vanguarda... Aí... As caudas selvagens podem ficar escondidas aqui... Pra gente pegar as unidades deles... Patrulheiros da Mata Virgem, fica aqui... Guarda Perpétua... Estão prontos! Veja, veja! O Senhor está recebido... Para o reino eterno! Como o vento! Essa aqui está suave... O mestre assassino... Riders, prontos! Sim! Orders... Neste instante! Pega essa galera aqui... Estão meio isolados... Veja, veja! Por uma vez! Vou politizar em frente... Para a idade! Estou tentando atrapalhar minha cavalaria ali... Mas não vai bater... É eu! Entra a Horda! Rápido! Amei! Entra a Horda! Entra a Horda! Você vem aqui também e se joga aqui em uma unidade deles Tá, sai fora dai Tá vindo a Rataela, pega lançar as chamas deles Sai daqui Pode tirar as atratadoras, atrasar as chamas Levanta a voo ai, pega essa galera aqui Vai pegar os moedores missional deles Atira aqui Atira aqui Flecha de Kernos, corredores noturnos Atira aqui Vá, venha Forca! As situações estatísticas e paradas no mundo de vento não mata Ajuda os cara Você sai dai, tá lotado de rata certa dentro do que eu tô tentando cercar vocês Eu me mando! Atrapalhadoras lá no fundo Estou perseguindo aqui você, minhas viaguardas O engenheiro dos bolachas deles pode ir atrás aí Vem para cá vocês Vem para cá vocês Vem para cá vocês Tudo bem da perdição aqui nessa muvuca Vem para cá Vem para cá Você tenta vir aqui nessas outras atrapalhadoras agora Hunters Eu Orders Asri O Vem para cá vocês Bem para cá vocês Vem para trás Ah OK Chega Aking Asv Bob Asri Projeto aqui, Flash de Colonels Tá, aquele grupo ali de nossa chama já era Uma rajada de fogo Parece uma Flares aqui, nem uma rajada de fogo Parece que ele jogou uma Flares, uma coisa piscando aqui A Flares bugou o Projeto O Projeto dele bugou que eu arremessei Aí ele fez uma Rave agora Rave da Árvore, agora parou, só porque derrubou Tá saindo daqui vocês, não quero perder meu Regimento Enormado Mas eles correram, então agora pode ir pra cima Não Alternative, obrigado pelo follow, seja bem vindo Ai meus cavadeiros selvagens, socorro Só arvore Iger Wild Riders Lית Série Apenas-nos, Kadabra! É, se você tivesse falado do Third Age Total War, sim. Mas as facções sim, é tipo São José Anéis também, tem Elfo, tem Anão, tem Orc. Tá, já fiz a minha cavalaria correr ali, eu jurava que tinha acabado a batalha, tava todo mundo fugindo. Apenas-nos, Kadabra! Apenas-nos, Kadabra! Apenas-nos, Kadabra! Eu vou! Tá, o Moeders Missionar ali já tá quase morto. É, basicamente isso que deu pra perseguir. É que eu tive que mandar minha cavalaria embora, pra não morrer. Espero que é aqui que eles estavam recrutando suas unidades, velho. Vamos ocupar, pra tirar deles. Não tem interesse em manter, eu só quero evitar deles recrutar a unidade Forge aqui. Vamos colocar Imaculado nas regiões adjacentes, por causa da Corrupção Escaven, né? Tá doido, a Luz Negra não tá com eles. Agora eu só tenho que mandar peçonha mesmo. Espero que não esteja aqui as unidades que estão recrutando. Mas, como eles estão montando exército aqui em cima, então eles estão sem nada lá embaixo. É o que eu espero. Tá, a Barbárvore já fez sua ação. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas, tiramos mais um exército do Mazdamundi. Daqui a pouco ele vai pedir paz, né? Manto dos sonhos refinado, acho que isso não li ainda. Quem veste esse manto alcança uma profunda comunhão com a floresta e com as sentinelas que protegem as portais flutuantes de até o Caetlin. Reduz a manutenção do exército. Acho que esse tá com o Barbárvore, né? Exato. O Malekith tá aqui me ajudando a chutar uns elfos. Uns elfos não, uns ratos. E eles fugiram pro lado que tá o Alifianar. Pelo subterrâneo. Ok, eles tem cidade ali? Ok. Beleza. Vamos agora pra última cidade deles aqui, que é aqui embaixo até a... Nossa, a nossa cidade só até aqui? Tá, então vou ter que ir sem reposição mesmo. Olá ratinho. Renda de menos mil. Tá tudo certo. E aí tiram que é paz já velho? Eu realmente não quero destruir a sua facção velho, mas se você continuar, eu seria obrigado a fazê-lo. No seu serviço, minhas pessoas têm desistido. Esse cara não desiste velho. Eu vou ter que limpar o Vortex inteiro. Tô torcendo pro Lactyris aqui, tá? Porque... Pelo menos ele não declarou guerra em mim. Dois turnos e a gente tá pronto com o exército aqui. Opa, inclusive ele tá vindo com um exército full aqui na mata, hein? Interessante, amiguinho. Mas ataca aí, velho. Posso oferecer assistência? Acho que eu vou pro pico do Tirana então, já que eles abandonaram ali. Tem presença militar, mas um exército grande deles tinha subido. E o outro... Eu não sei onde tá. Quer dizer, o outro tá da mata, né? O outro era do Mas da Mude, tinha três exércitos aqui. Aqui eu vou tomar atrição se for pra lá agora. Que é um deserto ali. Ahn... A gente pode vir até... Aqui. Ainda não vou saber se tem alguém lá, mas eu posso fazer uma emboscada aqui. E é um sucesso. Espere que eles ataquem nesse turno já, senão vai acabar com o meu recrutamento, né? Arbores... Arbores... Enchant... Vou pegar a guarnição ali, né? Importante. Vale da Gaia. Pode colocar esse recurso aqui. Ahn... Pode colocar isso aqui pra recrutar os feiticantores. Vai que pode ser útil pra gente. Tá. Tô com as irmãs agora, eu vou pra cima do Tyrion aqui por esse lado, que ele tá montando exército. O cara tá ganhando 24 de ordem pública de personagens. Tá ok. Esse aqui eu não vou me preocupar muito com ele não, porque depois que chegar outro exército a gente chuta eles. Mas o Tyrion, ele tá horrível pra nem dar de melhor. Deve ter uns 8 exércitos de homilagarto. Agora acho que nem tanto, velho. A força tá igual a igual. Eu tenho 3 exércitos. Cloaca. Cloaca é a... Peraí, eu vou espiar. É... Cloaca é o nome do sistema de evacuação dos pássaros, velho. O nome de homilagarto é esse, velho. Ah, eu queria deixar a máquina contra classes aqui, velho. Por que não tá aparecendo? Às vezes aparece, às vezes não tá aparecendo, não sei, velho. Enfim. É os dinossauros que pesou ali, velho, na resolução automática. Tá, eu vou focar em usar mais a... A guarnição, porque a gente machuca menos as unidades. E tem um gargalo muito bom aqui no meio, que a gente pode utilizar. Não tem ponto de vitória na cidade dos elfos, então você pode defender onde você quiser. O cavaleiro de falcão, todos juntos aqui no mesmo grupo. Homem-árvore fica aqui. Guarda-caminhas aqui. A nossa doma-fera fica aqui. Arbóres da guarnição aqui na frente. Esses cavaleiros aqui podem ficar incomodando ali os caras deles. Patrulheiros da Mata Virgem vão ficar aqui junto com as Dríades. Essa águia, depois que eles chegarem aqui a gente ataca. Irmãs de espinhos, elas têm magia de suporte, é bom deixá-las aqui atrás por enquanto. E as guerreiras elegantes a gente deixa aqui atrás, para quando os caras vêm com tudo aí, a gente só chegar atropelando. Tem um arbóreo que eu deixei aqui na frente ainda, fica aqui. Esse cavaleiro é selvagem, fica aqui no mato, quando surgir a hora você faz alguma coisa. Essa é a galera. Por Athol Loren! Pelo menos, agora! Por sempre digno! Orders de aliança! Orders de recebidos! Nós somos serventes! Desenvolvimos! Desenvolvimos! Muito bem! Desenvolvimos! Desenvolvimos! Nós somos at once! Para batalhar! Desenvolvimos! Desenvolvimos! Legal esse mapa aqui com o vulcão ali, é meio vulcão sei lá, na verdade parece uma corrupção do caos De fundo Aqui as irmãs de espinho que eu acho que essa não tinha mostrado na campanha ainda De preferência você não corre para um lado que a gente não tem informação, corre para o lado que a gente tem informação Se não ferrou para a gente, a vantagem está em defender essa passagem aqui Lá vem os cardossauros Antes disso, flecha de kernels vai voltar em 3 segundos, então peraí, 2, 1, plau, pronto Volta aqui, atira aqui, atira nesse grupo aqui, nesse daqui, nesse daqui, esse daqui, esse aqui não voltou ainda Arvo. Não vai terminar aqui, mas construção When Manhã! Perda aí... Espece! Uma das nossas as de lance aqui, as rei, elas tem vantagem contra a grande, irmãs de espinhos, essência física para todo mundo que está brigando aqui, aqui também, chega de brincar com esses calandres chatos aqui, é a próxima deles. O cavaleiro selvagem está escondido do lado esquerdo aí e para cá também. Nós crescemos semelhantes. Vem, Kardos! Mísseis prontos! Protector da floresta! Certo! Agora! Vem, Kardos, C Gardos! E por mais lá! Procurem do rolo eterno! と思icencialmente se divertirmente... Quando está passando eles estão sendo acontados, não. Novamente... Isso, Kardos, que são acertados! Tchau, tchau. O que é que é isso? Sai daqui Vamos atacar todos os carnosauros que eles estiverem aqui Irmãs, pode seguir também a comunidade aqui Clare de Projetia, segue aqui também a comunidade Persegui o máximo aí Que deve porque tem bastante saury correndo aí Ataque! Ataque-se! 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 Vá 1942 Ataque-se! Tchau! Ataque-se! Ataque-se, vã chegar na linha É meio que se investirem, vai jogar isso na linha Aqui só tem dois, pega aqueles calangos ali, aqui ainda dá para perseguir alguns que tem Doze, aqui tem nove, vai aquele lá então, tem nove do outro lado também Haja carnosauro no exército meu amigo Beleza Enquanto abre, só pegar aqui a reposição, só fugir os dinossauros que os bichos são rápidos E ai meu recrutamento continua em terasso Emboscada que os cara vai cair Plau Fui visto pelo inimigo Vamos interceptar Agora vamos para a nossa batalha real, o que que é interceptar esse exército de homens lagartos que está aqui nas nossas terras Eles tem uma... é laminadonte? Não, é machilha de salamangas Glade Rider Vou deixar vocês escondidos na floresta aqui na real E vocês ficam aqui na frente que vocês não tem... vocês tem mais velocidade para se esconder basicamente Cavaleiros Selvagens Cavaleiros Selvagens Fica aqui numa rata de boa escondida Cavaleiros Selvagens Cavaleiros Selvagens Fica aqui numa rata de boa escondida Cavaleiros Selvagens Grande atajador Somente até se esconder Vamos derrubar esses Triparodactylus Se der, acho que é difícil de acertar esses bichos Glade Riders Já acabaram revelando também meus Cavaleiros Vocês têm velocidade de 110, como é que os caras alcançam vocês mesmos? Prontos para acertar! Glade Riders Vei Watchers For Karnas! Kill them! For Ariel! Children of Apple-Laurons Wild Riders Glory to the Eternal Realm Eu vou abrir agora! As ordens! Rapidamente agora! Por Apple Loren! At speed! Ride! Hunters! Orders reconhecidos! Hurry! Waywatchers! Espero que vocês não fiquem presos aí, bicho! Ride! Swift! Ever Ready! Wild Riders! Apple Loren! Ajuda aqui com esses tempos para o Darkus agora! Vou dar um tiro aqui antes das salamadas! Vai precisar! For Apple Loren! Riders of Apple Loren! Ataca! Apple Loren! Ready! For o Darkus! Wild Riders! Arves and Ready! Flutten-los! 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 É! Também tenho que deixar um alvo aqui! We accept! Ready and able! Apple Loren! Ready for orders! Spinasse-los! Flecha de Cernos ali! Aqui! Deçiones de AthyllAroncé! Sonic a Music! Ascrained riders! AtsWul! 骸 Konem! We Republic! Vens aqui! Ata! Conanta Joining! Wim para cá! Continuamos de boa aqui, vindo pra cima deles Cerca essa galera aqui Para o reino eterno Aethel Loren Parece que teremos um lagartinho no jantar hoje, amigos Sai fora Sai fora Sai Não, você pode ir prosseguindo Você sai fora Você sai fora Só tem uma salamandra viva Que coisa Foi Coincimento Poincense O que é isso? Corre veja! Fala ai para vocês correr! Ainda tem um camaleão ali Acabou a munição dos 3, então vem os 3 para cá Aí você foi pego e lançou a braba Mas só o camaleão então você consegue brigar Ela é uma dançarina que pode comer esses lagartos aqui Tá quase! Vem para cá vocês! Aqui tem quantos? 11, pode perseguir um pouco mais Quantos? 4! Será que vai fugir? Aqui tem quantos? 3! 3 aqui também Vai sair daqui vocês Para a batalha! Nós estamos prontos! Neste instante! A floresta chamou! Eles vão morrer! Acabou! Passem eles! Passem eles! Só persegui os lagartinhos que vêm e encher o saco E mais um exército a menos do Mazamundi Já foram 4! Os nados de cavaleiros! Morrem ao mais no meio! 4, né! Vem! 5! 5! 6! 6! 7! 9! 10! 4! 10! 10! 10! 10! Por ter parado de perseguir a unidade que vocês estavam do lado dela Doze, dez, nove, oito, cinco, dá pra pegar mais pouquinho Quatro, três, fechou Vamos pegar a reposição Mais um exército full deles vindo aí, ó Os caras trouxeram todos os exércitos de Rekswat pra brigar com a gente, velho Mais um exército full Todos os exércitos do Mazamundi estão aqui, velho Caraca, velho, como assim, Mazamundi? Que que eu te fiz, cara? Perfurante, taque de magia e bônus contra enfadaria? Deve ser bom, então, velho Tem tudo que precisa Você xingou os antigos? Pior que eu nem xinguei, velho Azurian, o criador O indiferente criador dos elfos oculta dos mortais os seus planos e pensamentos Reativação menos 10% para feitiços de magia superior Relações diplomáticas mais 15 com os elfos nobres Custo de construção menos 15% para todas as construções Beleza Ainda bem que eu tenho bastante dinheiro para segurar essa saída negativa por um tempo Vamos continuar vindo aqui para cima do Tyrion Porque ele não aceita a paz, ele só quer a morte Custo de proceria A moça de alimas Barbarvore Essa aqui é a última cidade deles Olha aí, só tem esses que vêm escalar nas ervas deles Ele bateu em qualquer guarneição ele morre Podia ter matado os senhores né velho Tá lá Estão sem cidades O Barbárvara agora que vai terminar De resolver essa treta com o Threat Ele vai poder ir lá Ajudar contra o Madamund Você pode colocar especialista Você pode colocar isso aqui Para buffar as laminas dançarinas Você coloca aqui Ataca-se aqui Bandeira da chama eterna Essa bandeira com fogo insaciável Banhando seus portadores Não pera Arte com fogo insaciável Banhando seus portadores Com armas flamejantes E olhos fulgurantes Ok Tem algum exército aqui Não Tá tudo indo lá pra floresta né Então vamos ganhar uma reposição aqui Estraga planos Mas um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Outras vezes de clara evidência Mas a força bruta sempre será necessária Ok Olha eu realmente espero que eu consiga defender tudo isso aqui Porque perder a mata da bruxa Agora nessa altura do campeonato Eu ia ficar muito puto Mas acho que a gente consegue Coloca assim para melhorar mais ainda a relação com os elfes nobres Porque a gente nunca vai terminar essa guerra Esses são os últimos exércitos dele Ele basicamente trouxe tudo o que tinha lá na lustra Para brigar com a gente O senhor das clareias vai montar num grande servo Para ficar estiloso E pode colocar isso aqui para aumentar a redução de recarga do exército E João, beleza? As irmãs de twilight As irmãs de twilight Lord of Atholoren These are dark times É... acho que não é bom gastar agora aqui não, velho É que ficou zero Então parou de subir a parada Hum... Então eu gosto aqui, velho Ainda assim vou estar com 50 mil Dá para segurar bastante tempo Aí eu vou ter todas as matas level 5 depois Itching for fresh battle Foram quantas horas de cada uma? Foram 8 horas de cada campanha até então Aí hoje, por enquanto, 1 hora e meia das irmãs Eu vou fazer 12 de cada É, eles viram que aqui atrás está mais fácil de atacar Decidiram voltar Bom, então vou mandar o Barbárvore para atacar os Elf Esses dois aqui vai ser melhor brigando com o Mazamund Últimos defensores Zlatan Fizeram com a federação Você vai se matar agora? Espera... Aquele aí que tu vai se matar agora, espero, né? Quero ficar livre desses caras logo Quero ficar livre desses caras logo Quero ficar livre desses caras logo Foram chato na campanha esses malucos Que foram chatas na campanha esses malucos Eu vou ter que lutar se não o Threaty vai pegar a cidade de volta Então vamos lá rapidinho Então vamos lá rapidinho A sua permissão? Estão prontos e prontos! Não gasta munição no Threat, atira e lança chamas! Fláte-los! Quando os cavalos estão! Fó-man está prontos! Diga-lhes! Fale-lhes! Música de fundo! Há um minuto! Fale-lhes! 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 Cunha-lhes! Moe e Apple Loren! Para a batalha! Para a guerra! Nós nunca fizemos isso! Como você disse... Para a batalha! Archer prontos! Vão para a batalha! Guerreiros de Aria! Vem para a batalha! Vão 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 para a batalha! Tranquilidade! É preparado para a batalha! Não a minha luta, luta Nosso objetivo é verdade Tá, atrás está correndo Tem 9 aqui, 8 Aquela natalha dele não importa que é invocação, então não conta para sumir O teste não correu, apareceu a bandeira dele e ele voltou extremamente Tá, pega aquele grupo ali É porque ele conseguiu sair do meio da muvuca, aí ele parou de tomar dano nas laterais Pronto, agora sim Fugiu um grupo de quem escrava, aparentemente Eita, corre ou não corre, o que acontece? Eu vou ou não vou, vou ou não vou, a bandeira pisca, nada acontece, feijoada Ae, finalmente Vamos só tirar um pouco de vida dele, já que tem uma unidade de quem escrava que fugiu né, para não voltar um general de vida cheia depois Quatrocentos Mais um pouquinho de vida só Ae E os da ali debaixo não vão atacar não? Tá bom Relaxa Lirion que daqui a pouco eu estou chegando ai viu Seria muito bom se a facção atacasse Lirion para mim viu Essa campanha deve ser foda sem o mod de cortar a manutenção extra Qualquer campanha é foda sem o mod de tirar a manutenção extra João Ficou em tormenta pode ser Alastar Ainda está recrutando o mestre padachim velho, da onde está vindo isso? Não aguento mais bater no exército de Loter Não pode permanecer uma perda Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada, dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Pode colocar a reposição O mestre tem 20 frontons ao mesmo tempo, sim, se você se expandir rápido tem O mestre tem 20 frontons ao mesmo tempo, sim, se você se expandir rápido tem O mestre tem um jogo fresco O mestre do mestre é imbelecável Nestra Eu também quero um O Junkost O Tret agora não é mais problema nosso Ele vai se matar em algum lugar que ele achar melhor O mestre tem um encontro O mestre tem um encontro O mestre tem um encontro Tem uma emboscada magistral aqui na porta do pico do Tirano Eu tiro um exército inteiro Se você tem emboscada a pegar com certeza E aí só sobra 2 E um machucada Um cubo deles vai estar machucado ainda Aqui é a mesma coisa, a gente pode vir aqui Emboscada Aí o máximo que você consegue andar é até aqui Então a gente vem até aqui Emboscada Bela frase Mais 200 de renda aqui nessa construção E mata da bruxa, eu não coloquei guardação pra você Então vamos colocar agora Pra você ganhar mais Aqui pra aumentar a renda Velorne Não vou reparar aquela ali que os caras vão atacar de novo Provavelmente Aqui vai liberar os grandes servos Vamos colocar Não adianta fazer emboscada nesse jogo não Vai desativar o modo de emboscada 4x Cara, a emboscada do Zeus da Floresta mudou Não sei se você viu aí quando a gente mostrou na live A emboscada do Zeus da Floresta é diferente agora A emboscada do Zeus da Floresta chama emboscada magistral Então ela oculta o exército Possibilidade de um ataque surpresa contra inimigos que passaram por perto Você tem a chance de emboscar Normal Só que você casa só 10% de fazer emboscada Você fica Ali, ó Reduz a chance de ser detectada por inimigos Então você tem uma chance ainda maior Por estar fazendo com essa emboscada Enfim Pelo que eu vi Você só é revelado mesmo quando o cara passa em cima Se a emboscada falhar ou não Aí é outra história Mas quando o cara passa em cima Ou dá emboscada Ou você ataca Mesmo que o... Assim não tem jeito de ser descoberto Pelo que eu entendi Basicamente é isso Agora vamos ver, né? Se eu conseguir emboscar ele, sucesso Mano, o Tyrion tá com duas cidades E o cara não pede paz, velho O que tá acontecendo com essa máquina? Por que não tem essa porra pra todo mundo? Porque os elfos são os mais peritos Fazer emboscada, né, velho É, ó A gente foi visto pelo inimigo Mas não pegou emboscada Tá, minha cavalaria Vou esconder vocês nesse mata aqui depois Cavaleiros do Falcão Vocês vão acertar qualquer infantaria deles aí Meus viaguardas Fica aqui pra acertar as infantarias dele Vocês aqui Pra acertar as infantarias também E o resto é ficar aqui atrás esperando, né? Chegar aí a Renca pra gente descer a porrada Tá, gente, escala no Ante Cristo Vermelho Regimento é nomado Insta-wipe Exploda-se Um momento Soca o soberano Reggio Printemapare Deve Justice Cre programam Explod Obrigado pelo Falcão Obrigado pelo foco Eu queria tanto que o modo de vanguarda funcionasse de acordo com o alcance da unidade, tipo, ah, o alcance dela é esse círculo aqui, beleza, quando alguém entrar nesse círculo ela volta e continua atirando no limite do círculo, não esperar o cara encostar nela pra atirar, né, vai ser tão bom. Vamos lá, lâmina das dançarinas, tá na hora do show. Pegue esses camaleões aqui. Agora a minha ficou presa? Ah, tá todo mundo aqui. Estão prontos! Círculo! Círculo! Asraendo. Sonho de Aphel Loren. Imediatamente... Aphel Loren! Estão prontos! Wild Riders. Rodos de Aphel Loren. Fecha de kernels aqui... E aqui. Wild Riders. Athel Loren. Come daqui jacarezinha Come daqui jacarezinha Come daqui jacarez Corfei Straight away Orders understood With haste Apple Loren Children of Isha Attack They will die For Isha For Apple Loren Deepwood Infantry For Apple Loren Persegui Já fiz esse exército aqui Para não ter sobreviventes Se fugir alguém está errado Aqui só tem um Cavalaria perseguindo Aquele sacerdote cavaleiro lá atrás Tem que pegar ele Ia ser muito exploitável De pegar um senhor num passo Para botar todos os arqueiros para correr Esse cara não atira mesmo no range Do maluco Então usar esport É com você Na real A mecânica funcionária Como ela Não faz sentido Você pode atirar de 160km Porque você vai esperar para correr Quando o cara está em 10km Sem piedade e sem misericórdia Do maluco Estou pronto Estou esperando Os caras Veja Para o treino Não é questão de pegar os servos do melee É tipo quando você está em uma briga de projétil No caso No caso do alcance dos camaleões O alcance deles é 80km O que é extremamente baixo A minha cavaleira é 150km Só que eles não correm antes de fugir do alcance dos camaleões Eles começam a tomar o tiro Aí você tem que tirar eles manual Porque eles não vão saber correr Eles vão continuar lá Porque ele não está me alcançando Então eu vou ficar atirando Tá ligado? Se você tem alcance maior Do que a unidade que você está atacando Você deveria ficar mais longe que ela Mas enfim Tá se falta aquele mago ali Já está nas ultimas também Aqui tem 6 2 Pronto Pronto